gente vou mostrar pra vocês como é que vocês localizam uma água no subsolo para formar um poço, esse aqui é um pé de goiaba, vocês podem ver, não tem goiaba não é app de goiaba, vocês estão vendo aí, aqui ó, o pé de goiaba aqui, vocês podem ver que não tem goiaba agora aí eu tirei uma gai daqui, tá vendo que eu tirei uma gai daqui aí como é que você, mas você pega assim, não, quando você vai pegar um gancho ou uma furquinha, pra você procurar um poço, pra você achar uma localização, você pega aqui, ó aqui, ó, aqui, certo, e dobra aqui, vai dobrando aqui, ó, vai dobrando, vai dobrando, você pode ver que não vira pra baixo aí que você vê que você vai bem, bem, você vai até arregaçando igualzinho, você abrindo a perna da moeda de noite aí você, você faz aqui, ó, ó, aí você vai e localiza assim, ó, ó, vai andando assim, ó, a mozinha vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando quando ela apontar pra baixo, você pode ver aqui, ó, vou procurando, tô procurando, ó, ó procura de ré, você vai procurando, vai procurando, vai procurando, rapaz, quando eu cheguei aqui esse gancho fez isso aqui, rapaz, aprontou tanto para baixo, que eu não aguento, você não aguenta segurar aqui, fora brincadeira, você não aguenta segurar aqui, cara, tem que ter prática, eu sou acostumado, para lampanar ela furava por 21 metros de fundura aí quando chegou aqui, ela fez isso aqui, puxou para baixo, aí você fazia força para cima, não para, não para, porque já tem água aqui, então, aí como é que você fez, ah velho, mas como é que você faz, como é que você furou o poço aqui, você não mostrou para nós, rapaz, eu procurei aqui, eu procurei o poço aqui, de repente, aí deparei com a cavadeira, furou a cavadeira, começou a minar, rapaz, aqui tem água, tem água, aí fiz com isso aqui, mas deu tiro naquilo, deu tiro naquilo, deu tiro naquilo, é isso aqui, você procura aqui, ó, fazendo bonitinho, aí, dá mesmo.